Eu queria um quase igual aquele que você fez, que você levou pra vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Nossa, achei bonito demais aquele. Parece toda pintura que tem água, água estranha fica bonito. E aí, eu vou fazer nada quando é bom aí. E aí, eu vou fazer nada. E aí, eu vou fazer nada. E aí, eu vou fazer nada. Vamos lá. Vamos lá. Você fala com ela para lá que eu estou gravando aqui. O que? Você fala com ela para lá que eu estou gravando aqui. Eu vou quando fez esse vídeo com esse vídeo. Vamos que eu vou ser empresário. Eu já vou fazendo e vendendo. Vamos lá. Você vai querer um quadro? Você vai fazer o quadro? Olha aí. Acertar a minha. Olha o outro. Eu estou processando. Eu estou mais para virar. Já está pintando a minha. Tá. Só para pintar eu não sei. A minha eu fiz candela com ele. Quanto dia é só para pintar? Eu acho que eu ia com 25. Eu falei que eu ia com 25. Não é grandona. E aí você vê aí e depois você me fala aí. Não tem não. Não tem não. Não peguei lá ainda. Mas. Eu estou aí. Fala para assinar se ela quiser. Eu tenho uma peça para ela também. Eu tenho uma peça para mim. Eu deixo o cerâmico aqui e depois vocês topam aí e vamos depintar. Então tá. Tá. Tchau. O que é que é, moço? Eu vou conversando mais. A boca de corneta não aguenta ficar calada. O que é que vai embora. O que é que vai embora. Obrigado. 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 Quando você começou a fazer isso? Você fez curso? Prendeu por conta própria? Não. Obrigado. Hoje ele fez seus palitos, ué. Puxou de bola, viu? Puxou de bola, viu?